Então, apesar de não ser uma atribuição do Estado, após o aumento de casos de influência e Covid, o Comitê Científico Estadual de São Paulo mantém a posição contrária à realização do carnaval. Vamos acompanhar com a Nani Cox. O governo de São Paulo voltou a se colocar contra a realização do carnaval de rua. A decisão cabe às prefeituras, mas o governador João Doria disse que o momento não é propício para aglomerações. O Comitê Científico da Covid reconheceu que a festa em Sambódromos é mais fácil de ser controlada, mas expressou preocupação com o deslocamento dos foliões. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, lembra que ainda há muitos dias até o carnaval. O nosso olhar atual é que qualquer condição que permita a aglomeração, e é natural que nessa aglomeração festiva as pessoas acabem não se utilizando de uma máscara de forma adequada, retirem a sua máscara para cantar, beber e dessa forma haja um risco maior de disseminação. Então, sem dúvida alguma, olhando lá para frente com os dados de hoje, pensar em qualquer condição que acumule as pessoas, especialmente nas ruas, é algo preocupante. A Ômicron corresponde a 66% de todos os casos de Covid no estado de São Paulo. No intervalo de um dia, 350 pessoas deram entrada nos hospitais, mas a maior parte está em enfermarias. O coordenador executivo do Comitê Científico, João Gabardo, garante que o sistema de saúde consegue atender a demanda. Mesmo que a gente tenha percebido uma movimentação maior nas internações, percentualmente é bastante significativo, mas em números absolutos não coloca em risco a capacidade de atendimento que a rede de hospitais de São Paulo pode apresentar, oferecer à população. Nós entendemos que o aumento de casos não está sendo acompanhado de uma forma que possa causar preocupação no número de internações e, por consequência, as orientações continuam as mesmas. O Comitê Científico defendeu a manutenção do uso de máscaras, inclusive em ambientes abertos, mas considerou que medidas restritivas adicionais não são necessárias. É um momento muito difícil para os governantes, especialmente dessas cidades que têm carnavais tradicionais e também para a população que gosta de carnaval. Eu sou uma dessas pessoas que gostam de carnaval. Acho ótimo poder extravasar na rua aquela alegria coletiva, só que realmente, ainda que os hospitais não estejam lotados, ou pelo menos as UTIs não, quer dizer, os casos aparentemente que estão acometendo a população agora são menos graves do que em outras ondas aí da Covid. Tem a questão do influenza que está, do H3N2, que está se disseminando, especialmente nas grandes cidades. Ainda falta um mês, um mês e pouco para o carnaval, então a gente não sabe como a situação vai estar daqui a algumas semanas. É um momento de precaução. Então os governantes estão numa sinuca de bico porque sabem que a população está louca para voltar à vida normal, também na hora do lazer, do entretenimento. Mas é preciso ter essa cautela e continuar se cuidando. O secretário de Saúde de São Paulo foi muito preciso ali ao falar da questão da máscara. É um ambiente de aglomeração, os blocos de rua especialmente. Aglomeração, as pessoas estão sem máscara porque estão bebendo, estão cantando, se beijam, se abraçam. Eu tenho falado isso insistentemente. Carnaval é um momento muito peculiar. Assim como os shows também. Os shows, as pessoas estão muito próximas, cantando. Então são momentos de muita facilidade de contágio. É preciso esperar mais um pouco para a gente poder voltar a esse normal. É o dilema dos governantes, dos governantes estaduais e principalmente dos municipais é como propiciar essa festa popular, ao mesmo tempo agradando os foliões, os chamados foliões e principalmente também a questão econômica. Porque você tem inúmeros vendedores ambulantes, investidores, patrocinadores, pessoas que fizeram investimentos nessa festa. Então há toda uma expectativa aí, hotéis e assim por diante. Esse dilema de permitir essa festa e ao mesmo tempo, por outro lado, impedir que haja uma onda da Ômicron, ou mesmo um surto de gripe ainda maior, é o que tira o sono dos governantes. E acabam muitas vezes ficando nas soluções de meio termo, que não servem nem para resolver a questão econômica e a expectativa dos foliões, nem para resolver a questão sanitária. E aí